Olha como minhas irmãs são ícone Começaram lá de baixo das irmãs que mandaram primeiro E daí guardaram a minha vida Porque eu não sei que história eu vou contar Porque é o que vai vindo na minha mente Então por isso que eu já vou falando tudo Não sei onde tá aqui a pergunta Mas eu vi que Ai, todo mundo Gente, eu nem ia gravar vlog hoje, garota Mas assim, sabe uma energia? Me veio uma energia E tudo isso porque eu tô assistindo a Vanessa March É, eu descobri ela alguns dias, algumas semanas E assim, eu tô viciada E aí ela compra, ela mora em Portugal Deixa eu contar pra você A gata mora em Portugal, em Lisboa E menina, eu já sei várias coisas em Lisboa Quando eu for pra Lisboa já tem um cronograma aqui feito Ah, tem várias lojinhas legais E aí, menina Ela comentou que uma loja aqui no Brasil muito parecida É a da... E eu moro em São Paulo Não tem em Porto Alegre, dá isso Não que eu saiba, né? E aqui em São Paulo, próxima da minha casa Aí, eu vou lá! Temos amigos vindo pra nossa casa Dia 10 de outubro E eles vão ficar três dias aqui em casa A gente precisa receber eles Muito bem recebidos, vocês não acham? Sim... Eu também acho, garota É... Quero comprar alguns pratinhos Quero... Ai, quero comprar besteira Quero gastar dinheiro! E no caso, essa conta tá indo pra Vanessa Marche, tá? Gente, nem sabe Ela me seguiu no Instagram Ai, que idiota, né? Ai, eu fiquei faceira, né? Como que aguenta essa barriga, minha filha? Como que aguenta essa barriga? O look escolhido foi a calça... A bermudinha que eu já tava, né? O top que eu já tava Nada escolhido no caso Aí, eu só coloquei uma camisa por cima Pra me sentir mais confortável, na verdade Eu gosto de me sentir confortável E tá calor Mas aí, eu vou tá dentro do shopping Vai ser tranquilo O que vocês acham? Aí, eu vou botar meu sapatinho de véia Olá! É Débora, né? É isso Cheguei aqui no shopping O áudio da minha câmera não é dos melhores Melhoraremos isso com o tempo Não vai ser no momento Acabei de chegar Ai, gente E é outra vida Um arzinho, né? Um arzinho posicionado A casa não tem A gente só tem aquele ar Que ano? Olha numa loja Essa loja Eu acho que só tem em São Paulo Não tem lá em Porto Alegre Que é a prega Tem uns sapatos bonitinhos Com preço Muito bom Muito bom Não tem nada mais de 200 reais Pelo que eu tô vendo aqui Olha a publi, né, menina? Bem que fudia, mas não é Eu já vim na Dyson desse shopping Não vim direito Eu acho que é um andar de cima Minha melhor Dyson que eu já fui É aqui em São Paulo Um abraço que eu fui, né? Não fui muitas Tem uns pratinhos muito fofos aqui Olha isso aqui, gente Olha que coisinha mais fofa Tem uns poazinho também E tipo, a casa é bem pequenininha Eu queria um pouquinho maior E aqui em cima tem uns que eu já tenho, ó Que é esses de concha Eu tenho exatamente esse Que é uma concha Ela é meio holográfica Aqui não dá pra ver muito bem Mas ela é a coisa mais linda do mundo Acho que eu vou dar uma bisolhada Em toda a loja E depois eu volto Ali tem as coisinhas De decoração também Tem essas Gavetinhas de acrílico E eu tenho essas gavetinhas de acrílico Eu tenho duas dela E aí ela encaixa uma na outra Ela pode subir Se eu levo mais uma Se eu não levo Ai, gente, que dificuldade isso, né? Essa outra aqui, ó Que ela também é de acrílico Sim, sim O preço tá bom, tá? R$19,99 Não tá nada além Pensei nesse quadro aqui Não dá pra ver muito bem Pra cozinha E aqui, gente Tem... É tapetinho de yoga Tô pensando em levar Eu queria um Pra poder fazer Enfim, academia lá no meu prédio Até dentro de casa Sabe? E aqui tem cotonete Que eu tô precisando Eu vou levar também Tem aquelas máscaras Que a gente faz o hidratante Põe As compras foram feitas Só que foi difícil de gravar Porque tinha muita música E aí pega copyright Direitos autorais aqui E tinha muita gente na loja Que ficava passando Enfim Não quero incomodar ninguém, né? Bora, vou ver se eu acho Aqui em algum lugar Me comprou o potinho Pra colocar as cápsulas Eu não queria aquele Que é pra cápsula mesmo, sabe? Porque eu tenho duas cafeteiras em casa E aí eu queria deixar separado Que bonitinho, fofinho Ainda mais porque eu receberei Visitas de pessoas especiais Eu quero tudo, ó Brilho, pra minha casinha Olá Eu vou querer um copinho do peito Não Vou falar pra vocês que eu queria muito o pote, né? E aí eu pensei E aí eu pensei Ah, vai que ter uma Kamikado aqui Eu gosto muito da Kamikado Ou Riachuelo Casa Nada, gente Achei absolutamente Mas eu achei uma Americanas Será que aqui vai ter um potinho? Vamos olhar, ó Mais próximo do que eu queria Seria isso aqui, ó Mas eu não queria, tipo, plástico Queria bonitinho de vidro, sabe? Ai, que raiva, gente Não achei Nossa, eu tenho esses potes Eu queria um potinho fofo pra colocar Mas não tem nada Mas eu quero um bonito Eu quero um útil Ele vai ser bonito E consequentemente útil Em casa Tem umas mexidas aqui na configuração da câmera E eu espero que a qualidade esteja melhor Eu preciso muito Tô, garota Preciso muito que tu me diga O que que tu acha dessa imagem? Como tá pra ti? Agora vou mostrar o que eu comprei É chiquinha Oi, gente Eu sou a coisa mais linda desse universo Eu sou a bebezinha da minha mamãe Não encontrei tudo que eu queria Não sei como ficou a gravação Tentei de tudo ao máximo pra ficar bom Mas, ai, gente, difícil, viu? As pessoas passam Estão muito afim de me dar um pouquinho de espaço Não que alguém tivesse algum, né? Que me dá espaço Comprei o tapetinho de yoga Que, na verdade, eu vou usar pra várias coisas Pra fazer as minhas meditações Pra fazer meus abdominais e meus exercícios Então eu vou abrir aqui com vocês Porque, assim, era a última que tinha desse tamanho lá na loja E, de verdade, eu acho que vai ser bem legal Ai, isso é uma experiência legal de fazer com vocês Consegui fazer exercícios até em casa, sabe? Eu não vou precisar descer pra academia do prédio Tudo, né? Mas, ó, é esse aqui No tamanho... É 1,73 Por 60 Eu acho que é isso aqui Tenho muita certeza E ele vem com o negócio meio amarrado nele Pra segurar assim, ó Meu Deus do céu Isso aqui é muito legal Ai tu puxa, né, Fabrinha? Ai, eu amei! Ai, amei, 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 amei Eu não vou botar no chão agora Eu vou colocar no chão E a Joaquina vai o quê? Quem tem gato aí sabe exatamente do que eu tô falando Gato da cola Aí comprei uma água na... No bate Vem 1 litro de água Mentira, gente Isso aqui é 500ml E aí eu acabei nem tomando Veio até o copinho Depois eu ponho na geladeira Não tinha mais nada do que eu realmente queria Mas... Eu encontrei besteira Gente, essas máscaras faciais Tu mesmo faz, enfim, o teu ingrediente de máscara E aí tu mergulha a máscara da skincare que tu mesmo faz e põe no rosto Ai, eu não falei os preços, né? Isso aqui foi 54 reais Gente, é imenso Dá tipo eu e o Felipe aqui A máscara foi R$11,99 Daí eu comprei cotonete Gente, veio muito cotonete Baratíssimo Foi R$9,99 E gente, veio R$350 cotonete Isso aqui eu uso demais pra maquiagem no dia a dia E por último, mas não menos importante Eu comprei uma necessaire Eu fiz um vídeo lá no aplicativo ao lado Mostrando a minha mini necessaire E ele explodiu, viralizou Eu acho que viralizou tanto Que teve um monte de gente que botou olho gordo na minha necessaire Que ela rasgou Então eu vou fazer um vídeo novo Com a minha nova necessaire Agora eu peguei rosinha E aquele meu vídeo viralizou tanto, gente Que eu vi todo mundo comprando a mesma cor que eu tinha Agora eu vou ser diferente Ai, como ela é influencer Como ela é influencia Ele é muito inacamicado Mas tem a telha norte E na telha norte tem muita coisa fofa Inclusive, esse buffzinho aqui que eu tenho Ele é da telha norte Lá tem muitas coisas boas Bonitas e baratas Que é o que a gente gosta Eu vou tentar ir lá Eu não sei se ainda hoje Provavelmente ainda hoje não Porque já são 4h30 e eu nem corri ainda Eu ainda quero dar minha caminhadinha Minha corrida Amanhã eu vou Amanhã eu vou Garota que gosta de gastar como eu Bate aqui Quero deixar claro Quero deixar o meu depoimento Que eu desci para a academia Porém, tinha uma moça lá Só tem uma esteira na minha academia O que eu ia fazer, gente? Voltei pra minha casa Porém... Tem um tempo aqui, ó São 5h Depois eu desço de novo pra ver se dá pra ir Ai, gente, tem tanta coisa pra fazer Eu acho que eu vou dar uma organizada No... Na sala Organizar e limpar a cozinha Vocês gostam de ver limpeza aqui? Uma faxinona De organização na cozinha? Será que eu mostro? Pode ver também Ele deve estar pensando Lá vem ela com o vlog Lá vem eu com o que? Dá oi, Ramalho Oi, Ramalho E avisar o Felipe Que eu não avisei ele, né, gente? Só avisei vocês A gente, amor, tá procurando um potinho Pra colocar as cápsulas de café Da nossa capiteira nova Porque vamos receber visitas importantes, inclusive E lá na... Não sei nada a ver, né, mas... A gente tinha isso antes A gente jogou foto Com pastas Olha de pontinho Aqui, esse aqui é rosa É muito feminino Biscoito de chinos Mas eu queria mesmo Era um potinho de pó Gente, a Jane é a moça que cuidava de casa, né A gente tem um barzinho E ele é com espelho em cima E a nossa cafeteira tá manchando o espelho Fui eu que falou isso Ela me falou isso Eu não tinha visto que tu me falou isso E aí tem que comprar um... Uma bandejinha pra deixar ali embaixo Pra mostrar Não, isso é muito pequeno e é feio De sorte, é feio Nada a ver com a nossa casa Só mostrei Tem um grande também, ó Mais fino Gente, olha esse potinho de sobremesa Pote de vó Eu gosto Sim, tua é vó O Filipinho tá com gozeria O Filipinho tá com gozeria na perna Agora eu vou chegar ali E vai ficar super constrangido Quer ver a gente Tiquei Always Always, always, always O meu é o simples de te esboelho Você... Vou explicar pra vocês Apesar o que aconteceu Estava eu belíssima Meu banho O Filipinho me manda a mensagem Quanto que tá dando teu Uber até o shopping? Tava dando seis reais Ele então vem pro shopping Vamos comer aqui Vamos jantar aqui Ai, gente Eu não ia negar uma jantinha, né? Ai eu falei Beleza Quando eu fui ver Eu tava com dois por cento de bateria O Filipinho Vem agora Que eu tô chegando Beleza Gente, foi uma correria Vocês viram aí Eu tentei gravar Então A sala Do jeito que tava Continua Eu até abri aqui o tapetinho E ó Que já tá aqui no tapetinho Inclusive, gente Fica a patinha Da de vaquina marcada Olha 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 Ai, gente Que fofo O vlog Vou ter que encerrar o vlog por aqui Senão ele vai ficar imenso E vocês não vão mais assistir Vocês gostam do vlog grande ou vlog? Acho que vocês nem gostam dos vlogs Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal Se cuidem E até o próximo vídeo Tchau Mua Mua Mua